No Nordcar, trabalhamos diariamente com um único sentido, a satisfação total dos nossos clientes. Temos o compromisso de desempenhar o nosso trabalho baseado em relações de ética e confiança. Esperamos por si na Trofa, na Rua Martins Sarmento. Faça-nos uma visita. Nordcar. Garantia de confiança. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be We are, we are We are, we are, we are, we are We are, we are, we are, we are We are, we are We are, we are We are, we are We are, we are, we are, we are We are, we are We are, we are, we are, we are We are, we are We are, we are, we are, we are, we are We are, we are, we are, we are, we are We are, we are, we are, we are We are, we are, we are, we are We are, 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 we are O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?